Olá, sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas. O programa de futebol que contém prognósticos tão acertados com as escolhas de carreira de Yannick Jaló. Isto é o Jaló no Mordóvia Futebol Clube. Mordóvia Futebol Clube. É, desculpa. Bem, seleções. Vou começar com uma notícia que interessa aos benficistas. O Talixa, talocha, taluda, jogou pela Seleção Olímpica do Brasil e ganhou uma contusão na cabeça. O jogador está bem, só não sabe dizer o seu nome. Quanto ao jogo de Portugal-Sérvia, lá ganhámos 2-1, mas não foi um jogo bonito. Aliás, em termos de seleções, eu já vi jogos mais bonitos e com o Ribeiro ia jogar. Enfim, aposta ganha e Portugal em primeiro no grupo. Vamos à liga. Esta semana vou apostar numa jornada sem surpresa. Ou seja, o Porto ganha ao Estoril, o Benfica ganha ao Nacional e o ex-vice-presidente do Sporting, Paulo Pereira Cristóvão, ganha 2 maços de tabaco e uma visita conjugal de Budinho Lopes. Tudo normal, portanto. Vou ainda apostar que o Sporting ganha a Passos de Ferreira, o Vitória vai ganhar a Aroca e o novo técnico do último classificado, Penafiel, vai ganhar uma direção. Boa sorte, Carlos Brito. Já o Sporting de Braga joga contra o Gil Vicente, que como penúltimo classificado está literalmente na barca do inferno. Foi apenas uma piada literária. Peço desculpa. Avancemos. Eu aposto na vitória do Braga e como o Sérgio Conceição já estará a ver este jogo na bancada para ser expulso só se for do café mais próximo com o Sport TV. Eu aposto que ele consegue. Dá-lhe, Sérgio. Bem, até para a semana, pessoal. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e comentar tudo aquilo que eu disse. É verdade. Falta o meu Amora. Esta semana não há campeonato, mas o Amora joga a meia-final da Taça Distrital de Setúbal. E basta ganhar este jogo para o Amora e para a final da Taça. E porquê? Porque, felizmente, esta eliminatória não tem duas mãos. Eu prefiro assim. Só que só uma vez. É um bocado como o João Ricardo Pateiro não tem duas bocas. Fica à vossa consideração, mas qualquer coisa que me faça preferir o original de Marco Paulo não pode ser coisa boa. Vá! Até para a semana. Boas apostas. Boas apostas.